Aí galera que segue esse canal, Felipe Bonar Destaque, sou Nilson Martins e hoje vou mostrar uma coisa pra vocês que é impressionante eu tenho certeza que vocês ainda não viram em nenhum canal, eu também não tinha visto ainda mas vocês vão acompanhar comigo, uma garrafa pet cheia até o talo de materiais de uma jatair tem de tudo, muito mel, muito própolis, muita cera, muita jatair, tudo cheia, a garrafa está estourando de tão cheia ok galera, vamos acompanhar? Vamos junto! Enquanto vocês vão acompanhando, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o vídeo acione o sininho cheio pra você ter todos os meus vídeos, valeu gente, vamos junto! É galera, vocês percebem aí que tá um pouco escuro ainda, tá bem cedinho, eu tô abrindo essa garrafa em casa não foi pro meu liponário, porque essa garrafa tá estourando, é sério, eu não tô brincando, vocês vão acompanhar eu nunca vi uma garrafa tão cheia na minha vida e eu vou abrir aqui mesmo, mas dá pra acompanhar, com certeza, valeu gente! aqui galera, a garrafinha tá aqui ó, tá no cantinho aqui, coloquei aqui no improviso, só pra poder fazer essa transferência valeu? Aí eu vou transferir, vou deixar essa caixinha, que eu vou passar a abelha aqui mesmo nesse local e depois eu levo pro meu liponário, valeu gente! aqui foi mais uma emergência mesmo Galera, eu vou mostrando pra vocês aqui, essa garrafa tá até o gargalo, tá até em cima eu dou até uma passadinha de mão nela aqui, que tem umas formiguinhas aqui bem pequenininhas que tá incomodando aqui em cima sempre tem mesmo, não tem jeito, ó, até aqui ó, tá de... tá tomada, tá tomada, tá até em cima de material da abelha desde a própria abelha até a cera, própolis, tem de tudo que você imaginar muito mel, pelo que eu vejo, né, tá na verdade, tá até sufocando já as abelhas, né já passou da hora de transferir aí galera, olha o peso dessa garrafinha 760 gramas é muito peso, muito peso uma garrafa é isso aí eu pelo menos nunca tinha visto isso antes galera, vou tirar aqui, ó, o tampãozinho aqui da... da garrafa se prepara pra ver muita abelha galera, olha, olha, eu tô abrindo, não é embaixo não, gente, é em cima olha aqui, ó, veja que coisa impressionante que é isso aqui se vocês já tinham visto isso antes, pode colocar no comentário que eu nunca tinha visto olha como que tá essa garrafa olha que... que... que rainha é essa, hein que rainha poderosa é essa pra comandar isso tudo show! olha aqui onde tem geoprópolis 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 aqui em cima aqui, ó quando soltou aqui a tampa ele partiu ele partiu aquele geoprópolis aqui no cantinho, esse escuro aqui, ó é muita coisa, gente vamos lá, vamos trabalhar vamos trabalhar que as bichinhas já estão agitadas em cima aqui é só mel na hora de abrir impossível, né não mexer no mel não rasgar um pouquinho a cera porque é muita coisa impossível porque tá tudo colado toda a parede da... toda a parede da garrafa tá colada na... ou melhor toda a cera, todo o mel, tudo da... da abelha tá colado na parede de... da garrafa aonde mexer vai acabar dando um... tendo um pequeno danozinho, mas a gente vai ajeitando devagar galera vamo que vamo vamo ver que... que que nós temos aqui pra começar um caminhão de... de mel olha aí aqui galera quantidade de mel incrível deixa eu... deixa eu adiantar aqui um pouco aqui porque é muita abelha muito mel muita coisa muito material ó, mais... mais... mais cedo mais... mais... mais gel mais... mais gel própolis o ninho tá aqui gente ó daqui é... é... formou mel por baixo e mel por cima e... o ninho tá no meio eu ainda não tinha visto isso primeira vez é... o alimento dela embaixo e em cima o ninho no meio e vamo que vamo vamo seguindo vamo lá galera vamo lá deixa eu tirar essa parte de baixo aqui e... com todo cuidado porque com certeza o disco tá aqui os discos estão todos aqui no... no meio então o que que eu tenho aqui muito disco de cria por baixo vamo topazo e ao mesmo tempo muito mel em cima vamo devagarzinho Ó, já soltou um pouquinho o disco ali, ó, deixa eu dar uma segurada aqui, dar uma segurada, eu vou tentar tirar esse mel de cima, vou precisar de ajuda aqui porque é muita coisa, é muita coisa pra duas mãos só. Galera, desde o momento que a gente abre a garrafa, a gente já tem que ter, redobrar o cuidado com a rainha, então agora começa uma parte mais delicada, porque é esse cuidado, né, e aqui em cima eu tenho mel, embaixo eu acabei de tirar aquele montão de mel que vocês viram, e o ninho tá aqui no meio, aqui do lado tem cera, tem própolis, e vamos lá, ó, vamos com esse cuidado agora, poder agora proteger essa rainha poderosa. Galera, olha a quantidade de alimento gente, olha que coisa impressionante, minha mão já que tá toda torta, que a minha posição tá até ruim de segurar aqui. Ó, isso aqui é só alimento, só alimento e mais esse aqui, ó, vou levantar um pouquinho aqui porque a câmera tá parada. gente, tá vendo porquê que deu mais de 700 gramas? Mais de 700 gramas de alimento, muito mel, muito mel, muito mel. Gente, vou parar aqui, deixar aqui, deixa eu continuar trabalhando que é muita brilha. gente vai ter um bordeiro do mesmo, meu rosto. Olha aí gente Olha essa quantidade de abelha aqui Impressionante a quantidade de abelha Deixa eu botar, tá tapadinho por baixo Tá bem protegido por baixo Bastante cera Deixa eu botar aqui no lugarzinho dela É gente, vocês desculpem aí a falta de luz aí Que a gente sabe que a imagem não vai ficar tão boa, né? Mas o importante é o conteúdo, né? O conteúdo, o que vocês estão vendo Coteúdo riquíssimo Muita abelha, muito mel Muito alimento no geral E essa transferência é mais uma transferência aí Que tá dando tudo certo, graças a Deus E se Deus quiser a gente vai deixar ela quietinha no canto dela aqui Deixa eu abrir um pouquinho aqui Aqui galera, não vou nem futucar mais Não vou nem mexer aqui, olha só Olha onde já tá o disco de cria Disco de cria tá aqui em cima Vamos deixar quietinho? Eu queria muito conhecer essa rainha Mas vai ficar pra uma próxima vez Porque dessa vez não vai dar pra conhecer essa rainha Essa rainha poderosa Que gerou essa quantidade de abelha Essa quantidade de mel De tudo que vocês estão vendo aí Muito show Muito top Muita abelhinha novinha Muita abelha já praticamente voando Muita abelha já trabalhando Isso aí Beleza? Fechou então Então é esse vídeo aí que eu queria mostrar pra vocês Um vídeo muito show Eu espero Que vocês tenham gostado desse Desse vídeo Quem gostou Se inscreva no canal Quem ainda não é inscrito Não Quem ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ajude esse canal a crescer cada vez mais Acione o sininho cheio Dê o like Compartilhe o vídeo E vamos junto Beleza? Beleza gente? Aí galera Olha essa quantidade de mel A quantidade de alimento No geral Mas o mel é É a maioria Então tem mel do lado Tem mel junto aqui com Pólen Ó pólen tudo aqui Beirando aqui ó Do lado aqui tudo mel Esse potezinho de mel aqui ó Que eu achei a coisa mais linda Ó Bem formadinho Tudo bonitinho Parece até um caixinho de uva Mas é mel Puro mel Isso é uma delícia E já já Vou botar ali pra elas De volta No alimento Não vou botar esse mel todo Porque tem muita coisa ali E só essa parte aqui ó É Tem muita coisa Tem muita coisa Então isso aí é mais do que o suficiente E eu vou observando né Se eu ver que tem necessidade de botar Mais mel pra ela Eu não vejo Eu acho que não vai ter necessidade Se tiver Eu reforço ela com mel Deixa eu botar de volta Que já tá bom Então minha gente Essa é a querida Jatair Terminando aqui esse vídeo Mostrando, aproveitando aqui Que eu tô no meio delas né Que foi uma transferência Show de bola Nunca visto antes Por mim Uma Uma isca pet Com tanto material Muito cheia Até o talo Do começo ao fim Sem espaço Dentro da garrafa Então já tava passando Da hora Dessa transferência Era necessário Foi uma urgência Então vocês acompanharam Passo a passo Todos os detalhes E viram que realmente O negócio É impressionante Então Tô finalizando Tô com esse Esse restinho de cera aqui E já o próprio na mão aqui Já vou arrumar Um destino pra ele Então minha galera Eu quero agora Agradecer a Deus Agradecer a você Agradecer a minha esposa Que me ajuda muito Nessa Nessa tarefa Sozinho Fica difícil Não tem como né E ela tá sempre junto Seja pra entrar no mato Pra ver as abelhas Seja no meliponário Seja filmando Ou melhor É sempre ela que filma né Então Ela tá sempre dando essa moral Que é a Ana Maria Show de bola Show de bola esposa Vamos junto Galera Agradecer a Deus E a vocês Muito obrigado